Entre dois, passou, o goleiro saiu, bateu, soltou o Veloso, e o gol! Gol do Náutico! 1 a 0 para a equipe, o Bilhubra, Edson no rebate do goleiro Veloso. Dois minutos, primeiro tempo, a Fuitos, módulo amarelo, 1 para o Náutico. 0 para o CSA. Escanteio cobrado, toque de cabeça para fora. Mergulhou livre, livre o Márcio Pereira. França do Paulo César. Bateu direto, o goleiro gol! O do Náutico, Alex Pinho! Dois para o Náutico, 0 para o CSA. Meteu no mesmo, essa bola vem chegando na boa. Então, quatro do Náutico, o Alex Solina girou, bateu para o gol, jogou em cima do Veloso. Na velocidade, ganhou, vai entrar pela grande área. Pintou, bom momento, Edson bateu cruzado, ela passou à direita do Veloso. O do Ramon, recebe de volta, levantou na grande área, tirou a defesa ao Virubra. Fica pedindo o toque de mão do jogador do CSA, não houve não, do Paulo César. É o final do primeiro tempo para os aflitos. Um gol do Edson, um gol do Alex Pinho, dois Náutico, 0 para o CSA. Na entrada de grande área, o juizão ficou na frente, o Marlon chegou, dobilhou, bateu para o gol, bola maroto. Tá Veloso, tava atento. Marlon, fez a finta, tocou, tá valendo o Jorge Luiz, pintou mais um, driblou, bateu, pegou mal na bola, ela vai passando o Veloso para fazer o abraço. Escanteio, cobrado, bola fechada, espalma o goleiro. O desvio para trás, falhou a defesa, a sobra de Edson, a bunda, ela passa à esquerda do goleiro Veloso. Tá valendo. Entrada de área, abriu todo mundo, Leandro, puxou para a perna boa, bateu, desvio, vai entrar, Ney! De ponta de dedo, salva o goleiro, mas deram bobeira com o Leandro. Sandro Oliveira na cobrança do escanteio, Ney, é dele. Lançamento na grande área, o Bandeiras que não tem impedimento não, Renatinho virou, bola na rede pelo lado de fora. Na entrada de grande área, Renatinho dominou, girou, fraquinho nas mãos do Ney. Vamos ver quem é que bate, Paulo César, levantou, olha o gol! Gol! Faltava o gol dele, Alex Olinda! Com grande cruzamento do Paulo César. Três para o Náutico, zero para o CSA nos aflitos. Passou aqui o lateral, Paulo César chegou na marcação, foi driblado pelo Mazinho, bateu, cruzado! A bola pegou uma curva tremenda! Falta cobrada, uma bomba, Ney, a sua direita faz a defesa. Chega o zagueiro com tudo, a sobra de bola, é só dar para trás. Edson, olha o gol! Espalma milagrosamente, Veloso! Está na área. Dois jogadores do CSA se atrapalham, a sobra! Que foguete espetacular do Edson! É o final nos aflitos! O Náutico faz 3 a 0 no CSA e vai a nove pontos no grupo B do... Náutico! Alô, alô, torcida virrubra, aquele abraço, mais um título, mais uma comemoração, graças a Deus, um ano muito feliz e que Deus abençoe essa caminhada aí, rumo à primeira divisão. Quero aqui deixar aquele abraço, aquela alegria de satisfação de ter feito parte desse clube, onde eu aprendi a mais respeitar. Alex Olinda, estamos juntos sempre! Alô, Kuk, aquele abraço, meu irmão! Saudade de você, velho! Abraço para toda a torcida virrubra! Valeu, Alex Olinda! De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu, programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração, oferecimento! Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Economizar a solução é no Mercadinho Dois Irmãos. Estamos juntos com a Timimania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo! Mais sabor e saúde para você e sua família! Tão da Bete Nacional, essa é igual! Profetizou, ganhou, sacou! Então deu jogo na Bete Nacional! TROPICAL! TROPICAL FMI & ME!